É o Elíptido de Mandela Aê concorrência, a turossurta que é o Didi GH7 que tá no toque dessa porra carralho Quero te botar, quero te empurrar, quero ver você sentar Quero te botar, quero te empurrar, quero ver você sentar Senta, senta, pula, pula, senta pros menor da loja Hoje eu vou comer você, tô muito louco de droga Hoje eu vou comer você, tô muito louco de droga Hoje eu vou comer você, tô muito louco de droga Você é o homem? 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 Você é o Aê concorrência, a turossurta que é o Didi GH7 que tá no toque dessa porra carralho Senta, senta, pula, pula, senta pros menor da loja Senta, senta, pula, pula, senta pros menor da loja Hoje eu vou comer você, tô muito louco de dor Hoje eu vou comer você, tô muito louco de dor Hoje eu vou comer você, tô muito louco de dor Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você O que é isso? Tchau, tchau, tchau